Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai conversar sobre algo assim bem interessante, um fenômeno que é raro, mas que pode acontecer. É claro, tanto aconteceu que Kardec catalogou, está lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 167, que é sobre a questão da evidência. E nós vamos estar conversando com a nossa querida irmã, Ângela Maria Lima, que a gente chama de Ângela Lima, porque ela diz que não canta, não é, Ângela Maria, né? E sobre essa questão. Ângela, seu cumprimento inicial. Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o meu sincero abraço e um bom dia para todos nós. Bem, Ângela, a gente tem aqui em O Livro dos Médiuns, que é sempre um ponto, assim, de apoio para a gente estudar, porque a gente está tentando ser médium espírita. E médium espírita é aquele que está dentro dos moldes da codificação, não é? Então ele fala que os médiums videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há aqueles que gozam desta faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam a lembrança exata do que viram. Outros só a possuem no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade realmente é permanente, quase sempre é o efeito de uma crise momentânea e passageira. E aí ele coloca, no outro parágrafo, que o médium vidente acredita a vir através dos olhos, como os que possuem a dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E esta é a razão pela qual eles veem tanto com os olhos fechados, quanto com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, como aquele que possui a vista intacta. Sobre este último ponto, caberia fazer um estudo interessante. Este seria o de saber se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que tinham sido cegos na terra, nos disseram que, enquanto vivos, eles tinham, através da alma, a percepção de certos objetos. E que eles não se encontravam mergulhados em negro escuridão. Então, a gente para nesse 167, para analisar um pouquinho, Ângela, quando Kardec diz que o médium vidente vê os espíritos, e há aqueles que conseguem vê-lo em estado normal, quer dizer, quando estão despertos, e outros só quando estão deitados, dormindo. Como é que é isso com você, Ângela? Olha, Deusa, comigo, eu tenho tido muitas experiências, e venho tido muitas experiências de evidência ao longo da minha vida. Desde a infância até a idade adulta. E aí você sabia, na infância, na adolescência, que era mediunidade isso? Não, não, porque eu sou de uma família católica. Então, eu achava estranho, mas não sabia que era mediunidade. Tive uma experiência já de, quando eu tinha sete anos, que eu desconfiei que era alguma coisa fora do normal. Em que eu vi, em meio aos meus familiares, eles estavam fazendo lá uma experiência para descobrir quem tinha feito um erro, lá cometido um erro, e eu olhei e vi um copo d'água. Aí eu vi, olha, mamãe, fulano está dentro do copo. Aí todo mundo se assustou, e minha mãe falou para parar com aquela experiência, com aquilo que estava errado, e que não queria que eu ficasse envolvida com aquele tipo de atividade. Aí eu já desconfiei que tinha alguma coisa a mais. Eu não sabia o que era. Mas aí, então, eu sempre vi parentes já desencarnados, né? E, assim, diversas experiências. Mais tarde, dentro da casa espírita, mesmo, mais de uma vez, uma vez, inclusive, que você estava, eu estava no encontro, e, no finalzinho do encontro, aí uma pessoa na sala começou a criar uma dificuldade, e aí todo mundo fez uma prece para ver se aquela situação se resolvia, e você veio chegando. Eu vi do teu lado dois espíritos. Uma senhora baixinha, com uma mecha de cabelo branco na frente, aliás, três, e dois rapazes atrás, né? Com um jalequinho branco. Aí você entrou na sala, ela entrou primeiro e fez sinal, os outros dois foram lá para o fundo da sala, você sentou-se à nossa esquerda e ela ficou à nossa direita. Aí você fez menção de levantar para falar alguma coisa, ela olhou para você e você sentou de novo. É muito interessante, né? Aí já tem, assim, algumas coisas para pensar, porque o primeiro está relacionado àquela situação da criança que nós já conversamos. O fato da criança haver não caracteriza uma mediunidade, por quê? Porque o espírito não está totalmente ligado ao corpo. Então, ele vê, ele tem um panorama enorme, a ponto até de Piaget, dos psicólogos do comportamento falarem, né? Que a visão da criança é 300, a percepção dela é 360 graus. Quer dizer, em todo, né? No todo. A criança percebe muito mais do que a gente imagina, e por isso esse grande cuidado da educação e da evangelização. Porque a criança também, muitas vezes, ela finge que não está vendo e não está entendendo. Quando, na verdade, ela está armazenando aquele conteúdo, sabe lá Deus para fazer o quê? E é nesse ponto que a educação moral é importante. Agora, só vai se caracterizar a mediunidade pela repetição. Então, aconteceu na infância, depois começaram a acontecer esses episódios, na adolescência e na vida adulta. E é aí que a gente vê a característica da mediunidade, né? E você estava dormindo ou estava acordada, Ângela? Eu estava acordada. Sempre acordada. Todas as vezes que as experiências que eu tive, eu estava acordada. Aliás, todas as vezes não. Tive uma que eu estava dormindo. E eu vi... Eu não sei se eu estava dormindo. Eu acredito que eu estivesse desdobrada. É, porque aquele negócio que a pessoa... Eu estava meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. Eu estava deitada e, na direção da minha cabeceira, atrás de mim, eu vi um espírito se aproximando de mim. E eu não conseguia vê-lo ao todo. E aquilo me causou uma certa angústia. Eu estava olhando para frente e vendo o espírito que estava vindo atrás de mim. Isso me causou um certo desconforto. Desconforto, né? E aí, nesse caso, a gente começa a pensar... Ué, mas como é que você estava olhando para frente e via atrás? E aí, nesse momento, tem outra questão que Kardec fala, que eu acho que é bem certinho, Angela, e fecha redondinho. Porque a pessoa pensa que vê com os olhos, não é? Com certeza. A gente pensa que vê com os olhos. E quando vê, todas as vezes que eu vejo, que eu vejo um espírito assim, eu fico em dúvida. Será que eu vi? Será que eu não vi? Será que isso é coisa da minha cabeça? E depois sempre se confirma que alguém vem e fala, não, aconteceu sim. Aí é que eu aceito. Ah, bom. Então, primeiro, essa questão. Porque, observa, com os olhos do corpo, ninguém vai ver atrás. A gente não é mosca, né? A mosca, o inseto é que tem aquele olhar daquelas lentes poderosíssimas. A gente não. A nossa visão é focada, né? E, assim, é pouca coisa para os lados e, mesmo assim, tem que dar atenção. Agora, para trás, não há essa possibilidade. Mas, como Kardec fala nas percepções, sensações e natureza dos espíritos, lá no livro dos espíritos, quando ele diz que a visão no espírito não está localizada, como no corpo, que ela é geral, porque a visão e as percepções, elas estão relacionadas ao perispírito. É esse organismo, é esse órgão, vamos dizer assim, esse organismo mesmo, esse corpo responsável pelo registro das sensações. E a visão é uma sensação também. Então, naquele momento, a criatura vê, mas não é com o olho do corpo, até porque a criatura não está encarnada, né? Com o olho do corpo, eu vejo aquilo que é a matéria densa, que está no limite do corpo, né? Com os olhos do espírito, não, não é, Ângela? Com certeza. A gente vê sempre mais, né? Vê o que é no perispírito, o que é espírito, né? Que a gente consegue alcançar. E as experiências, nossa, são muitas. Aqui na casa mesmo, já tive a oportunidade de ver. E tem um irmão aqui, o Heber, que ele também vê. Aí, às vezes, eu pergunto a ele, eu vejo de uma maneira e ele vê de outra. Aí já teve a oportunidade e nós vimos a mesma coisa, uma oportunidade de ouro lá no Largo de São Francisco, no trabalho da Jornada de Francisco. Ah, lá do Tereza D'Ávila, né? É, lá do Tereza D'Ávila. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque eu vi lá, vi os frades saindo, assim, muitos, 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 formando um círculo ao nosso redor. Perguntei a ele, eu e a Heber, você está vendo? Olha lá, você está... Aí ele falou, assim, estou vendo os frades. Então, ele viu a mesma coisa, que eu fui maravilhoso, uma experiência de ouro. E aí a gente está vendo, assim, alguns aspectos da doutrina, né? Num primeiro momento, e vamos, assim, organizar isso, num primeiro momento, Angela, você falou que nem sempre a pessoa tem a certeza. E aí eu lembro de Kardec, você como estudiosa da doutrina espírita, não é? A Angela faz parte, é médium, é lá do Centro Espírita Leão Deni, e é trabalhadora aqui também da gente, do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que é esse braço Leão Deni aqui na Tijuca, que está no terraço aqui de casa, por enquanto. E aí, Kardec fala, é melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. E aí a gente vê o cuidado do médium para não entrar em processo de fascinação quando ele aceita tudo e se julga o dono da verdade, não é, Angela? Com certeza. É sempre bom ter uma segunda opinião de um amigo que tem a mesma faculdade ou procurar saber constatar através da doutrina, ler qual a referência que nós temos a respeito do fenômeno, quem já testemunhou, como foi, é sempre uma referência de alguém que tem uma certa elevação que possa nos ensinar alguma coisa. Então, meus amigos, é assim, nós estamos no programa, conversamos sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira, e hoje estamos conversando com a nossa querida amiga, irmã, Angela Lima sobre a questão da evidência. E nesse último bloco, a gente evidenciava a importância do estudo para a gente saber o que está acontecendo, como acontece com outras pessoas que já aconteceram para entender o processo. E a gente buscar uma constatação daquele fato, porque qualquer um, qualquer médium pode estar obsidiado, pode estar fascinado. E é muito fácil para os espíritos enganadores formarem quadros, paisagens, até cenas. E se a criatura se considerar como o crivo, o absoluto da verdade, ela poderá, não só ela, cair, mas também induzir muitas pessoas à queda, não é, Angela? E a responsabilidade vai ser de quem? A responsabilidade vai ser de quem induziu, de quem apresentou a situação e fez com que os outros também aceitassem, de uma certa forma, porque coloca aquilo como uma verdade absoluta, não admite nenhum tipo de estudo, nem de constatação, e aquilo vai envolvendo também os outros e, no final das contas, todos serão arrastados. Então, Angela, você, na experiência, você sente que nem tudo que o médium vê ele deve relatar? Com certeza. Até porque, às vezes, ele pode ver alguma coisa que, constatado de uma certa forma, ele ainda não tem elevação para isso. Então, é bom que ele se cale e procure aprofundar um pouco mais no estudo. Ah, bom. Então, a gente está olhando aqui também e já conversamos um pouquinho quanto à responsabilidade do médium. A gente, às vezes, vê precipitações em vários setores, na psicografia, na psicofonia, em vários setores, em que a criatura tão logo tem contato com um agente espiritual, com um amigo desencarnado, a criatura começa a divulgar pelos diferentes meios e aí muitas vidas são influenciadas, gente. Vidas encarnadas, amigos encarnados e amigos desencarnados. E aí, a Ângela falou e a doutrina fala. Há o espírito que induziu, tem responsabilidade, tem, mas a responsabilidade é do médico, porque ele não tinha que lançar ou que divulgar algo que ele não tem certeza. Quanto à autenticidade, e eu acho mais sério, Ângela, quanto à utilidade, porque nem tudo é útil, não é, Ângela? E o importante é que seja útil para todos. Ah, então. Então, a gente tem aqui um caráter geral. E aí, Kardec fala um pouquinho mais, né, sobre o médio vidente e a alma quem vê e a pessoa tanto vê de olhos fechados quanto de olhos abertos. Como é que é isso, Ângela? Olha, no início, nas primeiras situações que eu vi alguns espíritos, eu fechei os olhos porque eu não queria ver e eu continuei vendo aquilo. Fechei os olhos com medo, né? Mas eu continuava vendo. Aquilo causa uma angústia ou uma sensação de invasão. Assim, né? Eu fiquei revoltada, eu fiquei com medo, fiquei com tudo, né? E, com o passar do tempo, a gente vai se habituando e a gente vai entendendo, né? Vamos estudando, vai aprendendo como a coisa se processa e hoje eu já até converso com ele. Porque, veja só, meus amigos, quando a criatura, não tem o entendimento da doutrina, o que a gente aprende? Olha para ver. Então, quando eu olho, eu olho de olhos abertos, né? Olho de olhos abertos. Se eu fecho os olhos e continuo vendo, o que está acontecendo? E aí, é isso que muita gente acha que está ficando louca. É isso que muita gente acha que está perdendo o controle. É isso que muita gente começa, né? A desistir, a ficar perturbada porque a pessoa não entende o processo. E é por isso, meus amigos, a beleza da Rádio Rio de Janeiro, não é? Que é essa emissora da fraternidade, emissora espírita, é a única emissora espírita aqui na nossa cidade, no nosso estado, em trazer os estudos. O programa Luz na Penumbra, cada dia da semana, trazendo um dos livros, Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, São Inferno e a Gênese, é um grande amparo, porque muitas vezes, a pessoa não tem a cultura livresca, nem o acesso a todos os livros. Mas à medida que ela vai estudando junto, que ela vai ouvindo, que ela vai analisando, ela vai tendo um entendimento que vai muitas vezes até preservá-la da loucura. Porque no hospício, a gente vê muitos médiuns. Não é que a mediunidade leva à loucura, mas é que a falta de compreensão do processo pode levar a criatura a demenciar, a fugir, a se sentir diferente, a se tornar até complexado, não é, Angela? Com certeza, porque no início, conforme você não tem, enquanto não tem o estudo, você se sente discriminado, porque se você abordar o assunto, as pessoas se olham entre si, com aqueles olharos, será que é verdade? Será, não é? O que o outro não está vendo, não está participando daquele momento, não é? Pois é. Esse é o grande... É o grande... É a grande situação que se instala, porque você vê e nem sempre o outro vê o que você vê. Se quem tem evidência nem sempre vê o que você vê, que dirá que não tem. Isso. E aí a gente entra no outro aspecto do médium como intérprete dos espíritos, porque às vezes é uma mesma situação percebida de formas diferentes. Nós tivemos mesmo no Teresa d'Ávila, nesse último domingo da reunião pública, eu sentei numa fileira do lado. E meu marido, porque é na casa da gente, a gente fica até um pouquinho mais tarde recebendo as pessoas que estão entrando, para irem para o terraço. E o Heber chegou um pouquinho mais tarde e ele sentou lá na frente. E ele sentado na frente, ele viu um rapaz, mas o rapaz estava do lado, né? Ele até conversou com você, né, Angela, sobre isso, né? Sim, sim, ele conversou comigo e falou que ninguém viu. Ele achou que o rapaz... Ele viu o rapaz e viu o rapaz depois sair. Então, ele foi atrás, que ele queria perguntar ao rapaz. Primeira vez, né? É, primeira vez, estava chegando na casa, mas aí ele correu ainda para se comunicar com o rapaz, mas quando chegou ele viu as pessoas lá embaixo, perguntou pelo rapaz, ninguém tinha visto o rapaz. Era um rapaz, olha só, de uma bermuda, uma bermuda clara, uma camisa de listra, quer dizer, bem caracterizado, moreno, quer dizer, bem caracterizado mesmo. E aí é muito interessante, meus amigos, que naquele momento ele foi procurar o quê? Ele foi procurar o espírito. Ele foi procurar a criatura encarnada que havia chegado, né? Ele não viu, entrar, como é dentro da casa que a gente mora e tudo, ele queria saber quem foi. Foi a primeira vez que veio, foi indicado por alguém, como é que está? E saiu correndo. E aí as pessoas que já tinham saído falaram assim, não, não passou ninguém, inclusive uma das amigas, a Renata, falou assim, não passou ninguém vestido assim. E deu de rir, porque ela percebeu que se tratava de um desencarnado. E aí, o Ângela, em quê? que esse processo de ver desencarnado, tudo isso, ajuda na vida da gente, ajuda na compreensão da nossa identidade como espíritos. ajuda e muito. Além de ser a questão da constatação de que a vida continua, a gente aprende a respeitar mais os espíritos, ter a certeza de que eles estão por ali, e que, por exemplo, no ambiente de estudo dentro da casa espírita, eles estão ali estudando, muitos estão ali estudando. Lá na Teresa W, a gente tem o estudo do livro dos médiuns, do evangelho, do livro dos espíritos, e eu vejo muitas vezes muitos espíritos lá e participando, estudando, e isso é uma alegria para a gente, não é? E por isso, Ângela, é muito bom, porque às vezes, por exemplo, no livro dos espíritos, tem pouquinho aluno, pouquinho aluno mesmo, e aí tem uma ideia assim, já que tem pouquinho aluno, a gente pode botar, para juntar as turmas com o livro dos médicos, o evangelho, e a gente faz a questão, faz questão mesmo, de manter, nem que seja com um ou dois. Por quê, gente? Não é só a população encarnada que comparece ali para estudar, a população desencarnada também. Com certeza, a Teresa Dávila, Francisco de Assis, Rafael, o Birajara, os guias da casa, eles mandam o Espírito para entenderem a vida, sobre o aspecto da doutrina espírita, sem contar nos trabalhadores espirituais que são treinados ali. E se a gente fecha uma turma ou deixa de fazer aquele estudo naquele dia, por causa da falta da presença material, para a falta de números, a gente com certeza estará prestando um desserviço e um de respeito à espiritualidade que investiu naquele momento, não é, Ângela? Com certeza, inclusive negando o que nós pregamos. A vida não continua, os Espíritos não continuam estudando, eles não continuam trabalhando, eles precisam se esclarecer. E até, não é, Ângela? Por quê? Na verdade, ninguém está fazendo nada para ninguém. No momento em que a gente estuda, nós é que estamos nos aformoseando, como diz Emmanuel, aformoseando as nossas almas. a gente está naquele momento conquistando amigos espirituais. Quantos Espíritos são gratos pelo esclarecimento que conseguem? E aí, alguém poderia perguntar se, ué, mas eles são desencarnados, eles não podem estudar no plano espiritual, nas bibliotecas, nas universidades lá? É assim que funciona, Ângela? Não, não é assim que funciona, não. Até como nós já tivemos a oportunidade de estudar e de conversar, para muitos, o plano espiritual é aqui. Isso, isso é muito interessante, gente. Nem todo espírito desencarnado tem acesso a esferas espirituais, para o estudo e para o trabalho, e por isso é que a gente vê, muita vez como foi muito boa essa expressão, o plano espiritual é aqui. Eles continuam trabalhando por aqui, fazendo o que é possível, aprendendo, esclarecendo, porque, na verdade, muitos Espíritos, meus amigos, não criaram referências espirituais na vida. E aí, eu gostaria, Ângela, nesse final de programa, que você nos falasse quanto à questão da mediunidade e da vidência e à criação de uma referência espiritual na nossa vida. Com certeza. A vidência, ela é uma questão da mediunidade, é uma questão da... Como é o termo, meu Deus? Comprovação. Da comprovação. da mediunidade que é um... Abre. Abre, assim, um panorama. Ela nos... nos dá um retorno imenso. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, duvida. Eu não posso falar pelos outros, eu posso falar de mim, de Ângela. E, muitas vezes, eu duvido da mediunidade, será que aquilo está acontecendo, se é só comigo, ou se é com todo mundo, ou se aquilo é coisa da minha cabeça, porque eu já estou estudando muito, já li muito, e estou misturando tudo, mas não estou misturando nada. Ela sempre vem na hora certa, vem para esclarecer. Ajuda não é para o Espírito que está ali, a ajuda é para mim. Todos esses Espíritos que um dia eu já tive a oportunidade de ver, eles vieram para me ajudar. Isso. Para me mostrar que a mediunidade está ali, sim, e que ela é para me ajudar. Então, meus irmãos, a gente vai encerrando o programa nessa beleza, não é? Que a mediunidade é o meio que a lei de Deus usa para provar a nós mesmos que somos imortais, que a gente possa aproveitar muito essa experiência de imortalidade, essa oportunidade que a doutrina espírita está nos concedendo de forma tão linda e tão bela. muita paz a todos. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.